Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Aqui é Cassio do canal Cassio Hidropônicos Pessoal, olha só, estou aqui mostrando para vocês, a gente foi ali pegar algumas mudas e a gente trouxe, colocou aqui dentro do carro, olha só como nós fizemos Como foi grande quantidade de mudas, tivemos que fazer dois andares Aqui por cima está uma parte e aqui por baixo tem outra parte de muda Aqui embaixo nós temos a 55 da Blue Seeds, nós temos aqui o Almeirão Temos ali alface americana, duas realidades de alface roxa A Bira, essa aqui que é a Mimosa roxa, tem essa aqui que é a Rubi Temos aqui também o Coentrum, esse aqui é do Top Seed Temos lá em especial que é a Mimosa, esse ali é um outro material também da Blue Seed Vamos fazer o teste aí, acredito que vai ir muito bem E no mais, é isso mesmo Então pessoal, continuando aí, já tiramos as mudas do carro Colocamos aqui com a nossa mesa de germinação Aqui nós já colocamos, por que eu coloquei aqui? Porque algumas mudas estão meio pequenas ainda Por exemplo, a 5 aqui, que algumas delas estão pequenas Então eu vou deixar chegar um pouco mais algumas Outras aqui já estão no ponto, por exemplo, o Almeirão está no ponto As roxas, o Coentrum, a Americana está no ponto também A Mimosa também está no ponto E aqui nós optamos em pegar essas mudas aqui com o nosso parceiro aqui do viveiro Chama Marcos Muda de excelente qualidade, olha só Vou mostrar para vocês Olha isso gente, olha o enraizamento dessa muda Coisa perfeita Olha, linda né? Então nós optamos em pegar com ele A gente também semeia, a gente também planta aqui Só que, como eu expliquei para vocês Nessa temporada de chuva agora A Jade não está indo muito bem Nós optamos em pegar a 5,5 Para trabalhar nessa temporada agora de chuva Chuva e sol Ela é bem resistente Pessoal, no mais era só isso mesmo Olha, eu gostaria de pedir vocês aí Para se inscrever no canal Deixar o seu joinha Comentar com os amigos aí Para que cada vez mais nosso canal venha a crescer Tá beleza? No mais, tchau!